Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um vídeo sobre automação hidráulica. E nesse vídeo vamos inserir um novo elemento ao nosso circuito. Vamos lá? Vamos conhecer esse carinha aqui, o acumulador hidráulico. Bem, e para isso vamos usar o exemplo do silo automático. Vamos à descrição do exercício então. Desenvolva um circuito hidráulico para o sistema de abertura do silo. Leve em consideração os seguintes aspectos. A abertura do silo é alto, é acionada manualmente por alavanca. O tamanho da abertura do silo será controlado manualmente. O sistema deverá contar com o sistema de segurança para fechar o silo mesmo em caso de queda de energia. Observação. Utilize o acumulador hidráulico para implementar o sistema de segurança. Então vamos olhar aqui um pouco a figura, só para a gente entender. Depois eu explico o diagrama lá no fluido de si mesmo, tá bom? Vamos primeiro entender a figura aqui. Então a gente tem um silo, tá bom? Esse aqui é o silo, ó. E aí eu tenho um atuador que vai fazer a abertura e o fechamento, tá bom? Da comporta do silo, que vai fazer o abastecimento do caminhão. Então essa abertura e esse fechamento tem que ser controlado manualmente. Eu vou olhando lá e vejo, olha, abre um pouco mais, abre um pouco mais, entendeu? Eu consigo fazer esse controle. O fechamento não precisa desse controle, é simplesmente fechar e pronto. E aí vem uma outra questão. Faltou energia, eu preciso conseguir fechar isso. Por quê? Imagine que faltou energia bem no momento, o silo tá aberto. Vai cair todos os elementos que estão dentro do silo. Seja farinha, seja um outro grão, nem vai cair em tudo. Não vai parar de cair. Então eu preciso nesse sistema de segurança que fecha o silo. Pra isso, eu preciso usar algum elemento que faça esse processo. E quem vai fazer isso pra mim? Quem que vai permitir que mesmo que falte energia, eu consiga acionar? É o acumulador. Então vamos ver como que ele funciona? Vamos lá. Então aqui, ó, já estamos no nosso FluidSIM. Bom, então vamos lá entender o que a gente tem aqui no sistema. Então aqui, um atuador, tá bom? Um atuador linear de duplação. É isso que a gente tem aqui. Ok? Primeiro item. Aqui a gente tem uma válvula direcional. Então é uma válvula direcional com quatro vias e três posições. E o acionamento dela é manual, por alavanca, tá bom? E aqui a gente tem a configuração da válvula. Aqui o reservatório, o tanque, tudo bem? E aqui, opa, aqui a gente tem uma outra válvula aqui. Então essa é uma válvula, duas vias, duas posições, tá? Uma, duas vias e duas posições. Acionamento manual também. Aqui, eu tenho uma válvula de restrição, tudo bem? Uma válvula unidirecional. E nessa daqui, eu tenho uma válvula de controle de fluxo, tá? On one way flow control valve. Bem, isso que eu tenho aqui. E aqui, eu tenho o meu acumulador, tudo bem? Acumulator with shutoff block. Então, pra que que serve esse shutoff block, né? Então esse bloco, ele shutoff, né? O block, ele vai fazer o alívio do meu acumulador, tudo bem? Então é esse o meu sistema aqui, ó. Então a gente tem um acumulador with shutoff block. Porque o acumulador em si mesmo é esse carinha aqui, ó. É o pulmãozinho, tudo bem? O que que tem nesse pulmão? É um gás, tudo bem? O gás é compressível, o fluido não. Esse fluido hidráulico é incompressível, tudo bem? E o gás é compressível. Então conforme for preenchendo, o fluido for passando aqui, ó. Vem o fluido, né? Ele alimenta o meu sistema. Ele vai entrar no acumulador. E o gás vai ser comprimido, o que vai gerar uma pressão aqui. Tudo bem? Por isso que eu consigo armazenar o fluido pressurizado. Porque o gás, ele foi comprimido. E por isso, por conseguinte, vai ser pressurizado o meu sistema. Bom, então esse é o funcionamento básico aí. Vamos explicar o porquê de eu colocar alguns elementos aqui. Aqui eu só coloco por questão de segurança, tudo bem? Para não ter nenhuma... Nenhum tipo de retorno para o meu sistema. Então por isso que eu tenho essa válvula aqui unidirecional. É mais por questão de segurança. Essa outra válvula aqui, ela também proporciona mais segurança para o meu sistema. Está vendo? Não tem nenhum tipo de retorno para cá. Então uma redundância na segurança do sistema. Aqui no meu bloco, a minha válvula direcional, é simplesmente para que eu possa avançar ou recuar o atuador. Bem, como eu disse aqui nessa primeira parte, pode ser que gere aí entre vocês uma discussão. O porquê disso é por questão de segurança mesmo. Tudo bem? A questão de segurança. Você vai analisar e se você vai analisar criticamente, você fala, nossa, talvez não precise isso. Porque dependendo da posição, eu tenho segurança aqui, aqui e aqui. Exatamente. Então você tem... É muito seguro isso, tá bom? Então é redundante. Eu poderia facilmente eliminar esse carinha aqui, tá bom? Mas eu vou deixá-lo. Por questão de segurança, é bom que você já se familiarize. Tudo bem? Segurança em primeiro lugar, essa é a minha frase. E aí se você quiser eliminar nos seus projetos, aí fica até o critério. Bom, aqui, essa válvula reguladora de fluxo. O que ela vai me proporcionar? Vai reduzir a velocidade do meu atuador. Só que reduzindo a velocidade do meu atuador, eu consigo parar o atuador. Tudo bem? Se não, o que eu teria que colocar? Eu teria que colocar sensores aqui, para que quando ele fosse atingir alguns pontos, ele parasse, tudo bem? E eu tivesse que novamente acionar a alavanca. Então, para não utilizar isso, eu vou olhando se o silo está abrindo ou não. E eu vou controlando. Eu perco velocidade nessa abertura do silo, mas eu tenho o controle da abertura dele. Por isso que eu tenho essa válvula aqui, tudo bem? Esse sistema de controle de fluxo. Vamos ver a simulação. Então, vamos prestar bastante atenção na simulação agora, porque é crucial para que a gente entenda o que está acontecendo. Primeiro, eu vou só acionar aqui, só essa válvula. O que vai acontecer? Ela vai proporcionar para o meu sistema aqui, a alimentação aqui e a alimentação aqui nessa linha. Quando eu aciono aqui, eu vou alimentando o meu acumulador. Está vendo? Então, vem o fluxo e aí alimenta. E aí, você percebe que aumentou a pressão aqui. Então, agora eu tenho pressão. Meu sistema está pressurizado. Tanto que o excedente de pressão, ele vem e manda de volta para o tanque aqui. Tudo bem? Você percebe que ela foi pilotada, pilotou a válvula e veio para o tanque. Vamos olhar de novo aqui. Vamos olhar bastante atento. Play. Perceba que a válvula não está pilotada. Aqui não está acionado. Bem, aqui também não. Não tem fluxo no meu sistema. Não tem nada. Agora, vamos ver aqui. Acionei. Agora, eu tenho fluxo aqui. Então, ela chegou na entrada da válvula e chegou aqui dentro do meu bloco de chat-off. Tudo bem? Do meu acumulador. Do meu bloco de acumulador de pressão. Só que até agora, não tem nada. Não tem nada funcionando. Eu vou acionar e vou permitir acumular pressão. Não tem pressão alguma no meu sistema. Então, eu vou acionar e vou deixar acumular. Então, ele acumulou aqui 6 MPa. Bom, eu tenho 6 MPa de pressão ali. Bom? E o excedente volta para o reservatório. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero acionar. Então, eu vou acionar aqui o meu atuador. Como que eu faço para o meu atuador ser acionado? Eu venho na válvula. Na válvula direcional. 4 vias, 3 posições. Acionamento por alavanca. E clico nela. Quando clicar, vai acionar. E vai vir fluido aqui. E vai acionar o atuador. Vamos ver? Olha lá. O fluido vindo. E o atuador acionou. Vou liberar a válvula aqui de volta. Fluxo voltou. Tudo bem? Meu sistema aciona. Tudo bem? Meu sistema volta ao normal. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Prestar bastante atenção nessa parte. Olha a vantagem disso daqui. Você fala, nossa, mas não retornou para o tanque, né? O excedente de fluido. Opa, sim. Veio aqui. Veio. Bonitinho, tá bom? Pode parecer que não, mas veio sim. Então, vamos lá. O exercício, né? O exercício, ele está pedindo isso daqui. Então, o que a gente já fez aqui? A gente desenvolveu o circuito. Beleza? Agora, aqui a abertura do silo. Ok. Já fizemos. Está aqui o circuito desenvolvido e a abertura do silo. Agora, eu preciso disso daqui. O tamanho da abertura do silo, ele deverá ser controlado manualmente. Então, agora eu preciso verificar esse outro elemento aqui. Vamos ver como que está? Então, vamos ver aqui o meu controle manual. Quando eu clicar aqui... Zoom. Vamos lá. Ah, muito grande. Agora sim. Quando eu clicar na alavanca... Ó, avanço... Ele vai ter que avançar... Opa, esqueci aqui. Deixa eu ver... Agora sim. Olha lá. Quando eu clicar na alavanca... Vamos lá. Avançou. Controlei. Avançou. Controlei. Então, vai abrindo e eu consigo controlar... O meu sistema. Ele está sob controle. Então, agora eu consigo controlar claramente a abertura. Tudo bem? A abertura, ela está sendo controlada. Então, mais um item aí de sucesso. Agora, a gente tem o último item. O último item é esse daqui. O sistema deverá contar com o sistema de segurança para fechar o silo, mesmo em caso de queda de energia elétrica. Observação. Utilize um acumulador hidráulico para implementar o sistema de segurança. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que simular essa queda de energia. Por isso que eu coloquei também... Parece que vai servir a outra válvula lá, que é a duas vias, duas posições. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Então, vamos por... Está aqui, ó. Está energizado, bonitinho. Está vendo? O sistema pressurizado tem energia no sistema. Funciona tudo. Então, opa, aciona e avança. Ok. Até aí está tudo bonitinho. Vou desacionar, ó. O atuador retornou. Tudo bem? Agora, vamos lá. Avançou. Tudo bonitinho, funcionando. Só que agora, vamos simular a queda de energia aqui, ó. Vamos supor que caiu energia. Não tenho mais energia, não tenho mais nada sendo... Não tenho fluxo, mas sendo fornecido pelo sistema. Tudo bem? Então, vamos lá. Retorna bonitinho. Só que agora, ó. Olha o que acontece. Olha lá. Não tenho mais... Não funciona. Não tenho mais autonomia. Não tenho mais... Tá? Não tenho mais gestão alguma sobre o meu sistema. E pode ser pior ainda. Por quê? O silo, nesse caso aqui, ainda fechou. Tudo bem? Mas vamos simular que... E se ele fica aberto? Então, né? Vamos ver. Vamos simular aqui, ó. Então, aqui eu tenho pressão. Falta energia. Vai circular. Olha lá. Ele não está fechando. Demora até fechar. Está vazando tudo. Vou ter problemas aqui. Bom? E aí, acabou. Perdi toda a autonomia no sistema. Aí que entra o acumulador. Agora eu tenho gestão no meu processo com o acumulador aqui, ó. Porque com o acumulador eu vou conseguir, ó. Eu libero aqui. Ele pressuriza a linha. Eu consigo avançar o meu sistema. E também consigo recuar. Até a pressão ir caindo, ó. Você percebe que a pressão está caindo. Então, pode ser que ele funcione uma, duas, três vezes, ou uma só. A gente tem que... Vamos ver. Olha lá. E a pressão está caindo. Ele está fornecendo pressão para o sistema, ó. E a pressão dele vai caindo. Avança. Continua com o controle, ó. Sobre o avanço do atuador, ó. Mas olha a pressão caindo, ó. E aí, continua. Vamos lá até o final. Parece brincadeira aqui, mas não é brincadeira não, tá? Realmente mostrando o funcionamento do acumulador. Olha que interessante. É interessante que vocês façam esse exercício aí, ó. Perceba. Agora sim. Agora acabou toda... É... Toda a pressão que tinha aqui no acumulador, né. O gás, ele perdeu toda a pressão. Ele transferiu toda a pressão que ele tinha para o fluido. E essa energia foi transmitida para o sistema. Acabou. Agora já não tenho mais gerência sobre o sistema. Mesmo com o acumulador. Mas já serviu para que eu conseguisse fechar ou abrir o sistema e eu tivesse autonomia. E assim eu consegui cumprir todas as etapas desse meu sistema, tá bom? Então agora eu deixo aqui. Vou acumular de novo, bonitinho. E o circuito, ele está pronto. Então, como vocês podem ver na tela, foi essa a proposta, né. Aqui era o silo. Esse é o circuito. Nós conseguimos atender a todos os itens levantados aqui. Também conseguimos verificar que não necessariamente você precisa de todos esses elementos que eu coloquei aqui, tá bom? Então aqui a gente tem umas redundâncias. Ah, professor. Dava para colocar uma válvula mais simples aqui. Não precisava dessa válvula de quatro vias, né. Três posições. Poderia usar uma quatro ou duas vias. Poderia também, é possível, mas por questão de segurança eu tenho aqui uma posição intermediária. E aqui também, e aqui também, tudo bem? Questão de segurança. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse exercício bem interessante. Se você conseguiu compreender esse exercício aqui com bastante propriedade, você já está bem, é... Você já tem um conhecimento bem interessante sobre a automação hidráulica. Agora, fazer sequências, né, utilizar rolete, fim de curso. E aí, é desenvolvendo cada vez mais. Essas aqui foram algumas aulas mais básicas de hidráulica. A gente vai colocar mais algumas. Mas isso já dá uma boa noção sobre os conceitos de hidráulica, tá bom? Então, valeu. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.